Olha aqui, minha gente, até por uma questão moral e internacional, de sobrevivência, mas ainda da própria humanidade, é lícito você pensar que a Zona Franca de Manaus é intocável. Segundo consta, a Zona Franca é responsável pela inteireza da floresta amazônica no nosso estado. No mínimo isso, essas mentalidades inimigas, contumazes do Brasil, contra a Zona Franca de Manaus, elas deviam pelo menos respeitar isso. E nós devemos erguer a nossa voz nesse sentido, e no ponto de vista pragmático, prático. Vamos exigir a nossa presença postulando junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós não temos força política, nós temos a força da legalidade. A Constituição nos ampara, e isso já foi julgado, já foi definido. O que é que nós estamos esperando? Ficamos todo o tempo à mercê dessa situação. E eu rezo e peço a Deus que o nosso presidente consulte seus colegas militares, que foram eles, com a sua visão patriótica, que nos legaram benefícios da Zona Franca. Mas nós, amazonenses, temos que fazer a nossa parte. Escreva, vamos fazer o movimento. Escreva aos ministros do Supremo. E o mote é Zona Franca de Manaus. Proteção da natureza, da floresta e do povo do norte do Brasil. E o mote é Zona Franca de Manaus.